No passado, os nossos adversários políticos diziam que o modelo deles de governar era um modelo participativo, que abria espaço para a participação direta da população. No entanto, foi preciso a gente chegar à prefeitura para mostrar o que de fato é respeitar a vontade do povo. Criamos diversos instrumentos. Estão aí as prefeituras-bairro, está aí o gabinete da prefeitura em ação, está aí um novo modelo de governar, levando a prefeitura para as ruas, para perto dos problemas, tendo atenção às demandas populares.